Bom pessoal, então vamos fazer a regeneração do filtro de partículas da Citroën Jump Ajuste, regeneração do filtro de partículas, aí aqui as condições iniciais, ignição ligada, motor ligado, veículo parado, temperatura acima de 80 graus Celsius Se o veículo possuir sistema de start-stop deve estar desabilitado, a alavanca de marcha deve estar em neutral park O capu deve estar aberto, não deve se realizar nenhuma ação no veículo durante o procedimento Ok, vamos em frente, confirma a operação, pronto, já está começando a regeneração, está em execução Pronto, regeneração finalizada com sucesso Maravilha